Com muita ambição, com muita confiança, é um projeto de um dos títulos que o Sporting é vencer. Sabemos que vamos ter um rival também muito forte, mas foi durante esta competição que temos trabalhado para chegarmos à Final Four e queremos estar nas decisões, esta é a nossa primeira decisão desta época e queremos fazer tudo para poder sair de lá só no sábado, que é sinal de que vamos à final. Sim, mais que nunca, uma vez que já tenho cinco, mas ao serviço de outro clube e esta é uma possibilidade para conquistar títulos, porque os clubes vivem e os adeptos sonham com títulos, uns mais importantes que outros, mas são sempre títulos e portanto estou super entusiasmado, como se nunca tivesse ganho nenhuma taça da liga e como fosse este o meu primeiro título na minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar o Sérgio, naquela altura eu era treinador do Felgueiras e fui o contratar ao Lessa, ele jogava no Lessa, era um jovem, mas um jovem já com uma personalidade muito vincada, lembro perfeitamente das conversas que ele tinha comigo, o Figo era um fã do Figo em termos de cruzamentos e de vez em quando falávamos sobre isso e o Sérgio penso que hoje a personalidade que tem como treinador, já tinha quando começou a sua carreira como jogador.